Buracos na entrada da cidade de Santana do Ipanema, falta de sinalização, de acostamento e consequentemente de segurança compõem a realidade da rodovia L130, num trecho que liga as cidades de Olho d'Água das Flores a Santana do Ipanema. Um abaixo assinado por moradores comerciantes da região será entregue no gabinete do governador Teotônio Vilela pelo radialista Fernando Valões. A L130 é uma rodovia de grande movimento, com acesso a cidade de Arapiraca e Paulo Afonso, e serve como escoamento da produção de milho, feijão e algodão. Você perdeu já algum parente ou amigos aqui, né? Já perdi muitos, não foi só um nem dois nem três não, daqui pra sair em Olho Vence já perdi um bocado já, de parentes, amigos, e o governador tem que ajeitar, né? Porque se não ajeitar, o jeito é nós quebrarmos de machado pra ver se tem futuro. Como é que você tá vendo o estado dessa pista aqui com tantos acidentes, falta de acostamento, falta de sinalização? Transito muito por aqui, vejo aí a estrada toda desburacada, a gente livra um buraco e cai em outro, um acostamento desse jeito aqui. A gente encosta aqui, mas a gente não pode se defender, porque um carro vai livrar um buraco e nem pega a gente aqui na primeira estrada. Aí é por isso que acontece, tanto que acontece por essa estrada, muito perigosa. Por que você já perdeu amigos, parentes aqui nessa estrada? Amigos, perdi amigos aí, logo nessa baixada aí tem um monte de cruzinhas aí, que foi um amigo meu que perdeu essa estrada aí. Falta de sinalização, aí termina tendo ultrapassagem incorreta. Daqui pra lá a gente vê, não tem nenhuma praga, daqui pra lá. Daqui até a Olívia você não tem nenhuma praga, a gente pode olhar direitinho que não tem. E aí acontece esse tipo de coisa aí, o governo não olha pra gente e quando pega uma moto da gente, vai pra caneta, leva presa, certo? E a gente paga e não tem a melhoria na estrada pra gente rodar. Mas o que é que acontece? Rapaz, eu sei dar a ver, né? Cada buraco é acidente direto, que é muito buraco, né? Buraco demais aí, as peixes. Falta sinalização? Falta tudo. Falta tudo, não tem nada aí. Amigos seus e parentes já perderam a vida aqui nessa rodovia? Colegas, colegas já. Muitos colegas. Já perderam. Boa, vamos.